Bom dia, iniciamos o quinto coloque sobre salania e gênero, dando boas-vindas à professora Terlúcia Maria da Silva. A nossa convidada é mestre em ciências jurídicas na área de concentração em direitos humanos pelo programa de quase-graduação em ciências jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. É assistente social, com graduação também pela Universidade Federal da Paraíba e realiza pesquisas sobre a violência doméstica contra a mulher e suas interfaces com o racismo. Também integra o núcleo de estudos e pesquisas sobre direito e gênero da OSDB. É associado ao BAM DELE, Organização de Mulheres Negras da Paraíba, onde compõe a coordenação executiva. Atualmente, desenvolve a função de tutora na especialização em gestões de políticas públicas em gênero e raça na modalidade de educação à distância da Universidade Federal da Paraíba. Bom dia, professora Terlúcia. Obrigada por ter aceitado participar desse coloque conosco. Professora, quais são as principais pautas do feminismo negro no Brasil? Bom dia. Primeiro, quero agradecer o convite de estar participando desse coloque. E dizer que quando a universidade abre um espaço para uma discussão como essa, a universidade também está se propondo a enfrentar graves problemas da sociedade, entre eles a violência doméstica, que é o caso que a gente vai tratar hoje, e também a questão do racismo. O feminismo negro, vale primeiro dizer o que é o feminismo negro. Ele é um movimento social, protagonizado pelas mulheres negras, que tem como objetivo dar visibilidade às pautas específicas das mulheres negras. E o feminismo negro, ele tem como princípio e como eixo de atuação trabalhar com as diversas opressões de forma articulada. Então, o feminismo negro diz que gênero, raça, classe, sexualidade e outras tantas opressões, elas não podem ser vistas de forma separada. Elas têm que ser vistas de forma entrecruzada. Então, a forma como uma mulher negra está na sociedade, o fato dela ser mulher negra, não é que ela vai ser dupla, tripla, quatro vezes mais discriminada. Ela se encontra numa situação ou num lugar para onde vai convergir diversas opressões. Então, o feminismo negro, ele traz essa dimensão de intercruzar as diversas opressões. E é um movimento social que já surge em contraposição ao feminismo hegemônico, o feminismo europeu. Claro que a gente usufruiu muito da luta feminista, a gente não nega a luta feminista, mas é um feminismo que não trouxe para a cena política a diversidade das mulheres e não pautou as especificidades. Então, o feminismo negro vai surgir na década de 70, nos Estados Unidos, Europa, América Latina e tem grandes referenciais de mulheres negras, como Patrícia Hill Collins nos Estados Unidos, Angela Davis, Kimberley Crichal, Matilde Ribeiro, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro no Brasil, Audrey Lorde na América Latina, não estou lembrado do país. Então, é um movimento que diz, olha, nós temos pautas específicas e nós queremos dar visibilidade, não queremos ser levado num movimento que não considera as especificidades. E aí, como pauta específica, voltando à pergunta, a gente tem a superação do racismo, o que bate e rebate em nossas vidas de forma muito forte, a superação de todas as discriminações, a grande luta do feminismo negro pela vida das mulheres e pela vida das mulheres no sentido assim, parem de nos matar, porque as mulheres negras morrem de várias formas. A questão do mercado do trabalho, tanto a inserção como condições melhores de trabalho, o direito de ser como se é do ponto de vista da estética negra. Então, toda essa luta contra a violência doméstica, genocídio da juventude negra e violência obstétrica são pautas prioritárias do movimento negro, das mulheres negras, que é o feminismo negro.